E aí 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 Fala aí rapaziada Esse vídeo aqui vai ter muita informação, vou apresentar para vocês várias coisas bacanas Então fica até o final aí, bora assistir com a gente aí Vou começar pedindo para vocês, quem não for inscrito, bora se inscrever no canal e assinar o sininho de notificação Lembrando que no canal são dois vídeos por dia Um entre meio dia e uma hora, tem dia que sai meio dia, meio dia e vinte, meio dia e meia Outro também entre as seis e as sete horas, não foge disso Então vamos lá, vamos se inscrever, vamos chegar a 12 mil aí, tamo junto Ajuda aí pessoal, fico muito feliz quando vocês compartilham os vídeos, isso ajuda demais E os likes também, estou gostando demais dos likes Esse vídeo aqui pegou mil e doze, vamos bater mil e cem aí, muito obrigado Então vamos lá Primeira coisa que eu quero apresentar para vocês aí, para você que é novato no jogo Isso vai te ajudar pra caramba O aplicativo aí Warface World Esse aplicativo eu já tinha falado sobre ele antes Agora ele tem várias outras funções Vai te ajudar aí muito Tem as regras que valem, pessoal tem dúvida aí quais armas que valem nas regras Tem todas as armas de todas as classes com as especificações delas Dano, alcance, tem notícias nele aqui Tem canais, para vocês ficarem ligados Calculadora de KD Enfim, esse aplicativo tem coisa pra caramba Pessoal só aqui, todo mundo curtindo pra caramba Você pode deixar aqui o seu comentário, sua sugestão E bora dar essa força aí, porque esse é um projeto muito foda do Warface Que merece aí, que merece o reconhecimento Agora outra aí Que eu sou fã, sou até suspeito pra falar Porque desse projeto aqui, eu sou fã de carteirinha Do nosso amigo aí Ameba Adorno É o Clã Game O site aí, Clã Game já conta com diversos clãs aí Vamos aí Inclusive tem o Clã Fantasy X Vocês podem vir aqui, vou deixar o link na descrição Pra vocês darem uma olhada aí Aí tem aqui, ó Pontos que o pessoal faz Tem os vídeos aí Tem uns screenshot aí Aí tem aqui interação clãs Se você clicar aqui em clãs Aí vai ter aqui o rank do próprio site deles Olha que bacana, ó Muito foda, pessoal Aí, ó Bora, se você tem um clã Sugiro muito que vocês aí Bora botar 100 clãs aí, ó Conversa lá com o Ameba aí Essa é difícil, né? Xingamento não O nome do cara mesmo Conversa com ele lá, pessoal Porque vale muito a pena Isso aí estimula os seus membros a pontuarem mais É um visual mais pro seu clã Um atrativo aí pros membros Isso daí Desde que o clã entrou nisso aí A gente tá pontuando bem mais O pessoal tá bem mais motivado E dá pra fazer várias interações Tem várias brincadeiras também Eles recentemente agora Fizeram um canal no YouTube Da TV Clã Game Deixa eu ver como é que faz Ah, o cara é doidão, mano É engraçado Como é que faz pra abrir o Newtac, ó Abrir no YouTube aqui Desliga aí, ó Oh, mano Eu adoro ver os vídeos dele, mano Olha isso aí Ele é doidão, mano Tá foda, mano Aí, ó Cara, muito gente fina, só Esse projeto que vale muito a pena De você Tá acompanhando Que é uma coisa que a gente tem que cair Tem que ajudar mesmo, cara Porque é uma coisa muito foda Que ele tá fazendo pra gente aí Ele fez aqui no Falando do clã aqui Olha lá, ó Bora botar o sininho também Tinha me esquecido Enfim, é um projeto muito legal Do nosso amigo aí Então deixa o... Vamos lá, bora dar uma força pra ele, hein Deixar o link do canal O link do site Tudo na descrição E por último, pessoal Falar pra você Que aqui no canal Vocês devem estar percebendo Que não sou eu Que tô postando todos os vídeos O que acontece? Vocês gostam muito Dessa frequência De dois vídeos por dia Eu percebo Porque os vídeos Estão pegando facilmente Duas mil utilizações rapidinho E o pessoal tá gostando Eu acho legal também Ter esses vídeos Nesses horários Que é a hora que o pessoal Chega da escola Daquela descontraída Assiste um vídeo O pessoal Tá dando um feedback Muito bacana Mas meu tempo Tá corrido E como a gente Que é um clã É... Eu vou continuar postando 80% dos vídeos A maioria vai ser Eu que posto É o que vocês gostam Mas alguns Os vídeos O Katatal Vai tá postando O Shinx Vai tá postando O Smith O Silvão São os pessoas O Labore O pessoal aqui Que vai tá ajudando O canal deles Aqui está na descrição Bora ajudar A maioria deles aqui Tem poucos vídeos Poucos inscritos Eles também postam Vídeos semanalmente Vídeos exclusivos Só no canal deles Bora ajudar O Silvão pegar 500 inscritos Tem um Smith Aqui também O Manel O Thiago O Smith Ele pegar 500 Eles tem poucos inscritos Mas o conteúdo deles São top Espero que eles postando O... O... O vídeo aqui Aqui no canal Vocês curtem Vocês curtiram o conteúdo Dele Só vir cá no canal Dele Se inscrever Porque tem muito mais Aqui Conteúdo exclusivo Beleza Então pessoal O conteúdo do vídeo É esse daqui É... É um vídeo mais informativo Se você tem um projeto De uma face bacana Tem uma ideia bacana Quer que seja divulgada Pode procurar Porque se eu gostasse Ver que é uma coisa Pro bem da comunidade Eu vou estar Ajudando você Na divulgação Porque eu acho que O canal é grande É assim Tem um público bacana Por causa de vocês Então Não custa nada E é bacana É ajudar vocês A crescerem também Com esses projetos Legais que vocês tem Beleza Aquele forte abraço Valeu